Boa tarde já, né? Coronel Borges, coordenador estadual de defesa civil, chefe do gabinete militar do governador. Bom, desde ontem, às 13h20, quando ocorreu o evento, o desastre, nós estamos com a defesa civil do estado mobilizada. Foi montado o gabinete de crise no âmbito do governo do estado, no nível estratégico. Paralelamente a isso, nós montamos um centro de integrado de coordenação e controle em nível tático, no prédio de serviço lá na Alterosa, onde estão todas as forças, todos os órgãos envolvidos na área de salvamento e defesa civil do estado. E na Faculdade de Asa, em Brumadinho, um centro operacional, onde nós estamos com todo o esforço, todo o aporte necessário para as ações de busca, salvamento e apoio humanitário às pessoas vítimas da tragédia. Bom, como você sabe, a barragem que se rompeu, ela levou, acabou se rompendo, ela tem hoje um aporte de mais de 13 milhões de metros cúbicos de rejeito. Todo esse material, a barragem, ela estava há mais de três anos inativa. Há uma outra barragem ao lado, com água, e que está sendo monitorada de forma constante, em face do risco que ela pode apresentar de rompimento e agravar a situação, por onde passou, por onde aconteceu o desastre. É importante a gente salientar que, todas as vezes nos perguntam, fazendo um paralelo com o desastre de Fundão, esse desastre corresponde a cerca de 20% do que aconteceu em Fundão, cerca de um quarto, o que traz uma área de abrangência menor, mas que nos traz uma preocupação em termos de perdas humanas que pode superar em muito o que ocorreu em Fundão. Como o Coronel Estevam disse, nós temos hoje um cenário de mais de 350 pessoas desaparecidas, funcionários da Vale, mas também temos pessoas ribeirinhas, de pousadas e moradores da região que também podem estar desaparecidos, nós aguardamos uma posição melhor para a gente ter essa definição. O serviço de água, o manancial para o Peba, que foi atingido pelos rejeitos, ele faz o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte, mas ontem o gabinete de crise fez as intervenções necessárias junto à Copasa, e a Copasa fez o desvio do abastecimento de água da região metropolitana para o manancial de Rio Manso, e o abastecimento de água da região metropolitana da capital está inalterado, sem nenhum tipo de prejuízo para o abastecimento da população, gostaria de deixar isso bem claro. A CEMIG já está trabalhando de forma muito rápida, tem restabelecido de forma pontual o fornecimento de energia elétrica para mais de 2 mil famílias que no primeiro momento ficaram sem energia, esse trabalho vem sendo feito constante, o DR já está trabalhando na desobstrução de vias, também possibilitando o acesso das forças de segurança ao local, à área crítica, as ajudas humanitárias, doações, nós pedimos para a população que isso não é uma prioridade nesse momento, mas aqueles que quiserem fazê-lo, podem fazê-lo através dos batalhões da Polícia Militar que eu vou nominar agora, 5º Batalhão da Polícia Militar no bairro Gamileira, 18º Batalhão da Polícia Militar em Contagem, 2º Batalhão de Bombeiros Militares em Contagem, 66º Batalhão em Betim, também os Servas, o Serviço de Assistência Social do Estado, também está recolhendo donativos. Pedimos que sejam entregues nesse local, se for o caso, somente gêneros alimentícios não perecíveis, água e material de limpeza, para facilitar o controle, nós temos 19 famílias que foram desalojadas, foram atingidas pelo desastre, totalizando 60 pessoas, estão todas acolhidas, assistidas e alocadas em hotéis e abrigos por parte da Companhia Vale do Rio Doce, da Companhia Vale SA. Estamos também com, no espaço do conhecimento em Brumadinho, um local para toda vítima que aportar vai ser dado o encaminhamento e a triagem para o socorrimento necessário, atendimento psicológico, serviço social e o encaminhamento a abrigos e hospedagem, se for o caso. As informações relativas a vítimas desaparecidas devem ser encaminhadas para o ginásio, a quadra poliesportiva de Brumadinho, onde as defesas civis do Estado Municipal e os demais órgãos estão fazendo o cadastramento das pessoas atingidas pelo desastre. A defesa civil está, 24 horas, também trabalhando na assistência, no atendimento das pessoas. Temos monitorado de forma constante toda a área crítica e temos prestado todo o apoio necessário à população nesse momento. A prioridade desse momento de atuação é salvar vidas e prestar o atendimento às pessoas atingidas pelo desastre.